Evoluindo bem, mantendo o padrão e o nível de evolução, a beija-flor empolga a menina Marquês de Sapucaí com o público que canta junto com ela. Dança nas nossas bancadas e nas laterais da pinta de destino. Mala de Passo Marcado na beija-flor. Carro com destaque. A estátua de Zeus é toda em isopor branco. Esse carro me pareceu um acabamento precário da concentração. Pareceu que não houve tempo de levar ao acabamento final. Música Parece que não vamos ver nenhuma ala azul na beija-flor esse ano. Continua a dominância do branco e do dourado. Música Agora no vídeo, o templo de Diana. Música Executado em pasta, o ciro é de vidro, pintado de branco, um tratamento em areia cristal, purpurina. Música O carro central de Diana tem refletores na sua parte inferior, voltados para a estátua de Diana que se centraliza. Música Essas são as colunas que formam a lateral do templo de Diana. Música Música Apesar de não ter a qualidade dos sambas dos anos anteriores, a Samirê da beija-flor vem sendo muito bem cansado pelos seus componentes. Aliás, uma característica que tem sido observada sempre nessas falas de sambas. Os componentes sambam, dançam, evoluem e realmente cantam seu sambas. Música 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 Uma massa muito grande de alegoria. Música A escola vem evoluindo bem, mas o seu componente, o sambista, está sendo pouco visto. Música Quem aparece mais são os destaques que vêm em cima dos carros. Música Agora, no vídeo, o Colosso de Rhodes. A quinta grande alegoria da Dejapur de Miló. Um pouco de azul nos estandartes que vem lajeando o Colosso de Rhodes. E é branco com a decoração em ouro. A quinta grande alegoria da Dejapur de Miló. A quinta grande alegoria da Dejapur de Miló. A quinta grande alegoria da Dejapur de Miló. O carro de Colosso de Rode que está em frente à nossa cabine Mostra nitidamente um rapaz na direção de um carro motorizado Isso é proibido pelo regulamento da RUTU, esse carro Vê-se bem ao centro, um rapaz dirigindo o carro, o Colosso de Rode Não se vêem os empurradores do Brasil O carro do Colosso de Rode da Beija-Flor e sim o seu chofé Não se vêem os empurradores do Brasil Não se vêem os empurradores do Brasil Primeira ala em azul da Beija-Flor de Milopes, azul, ouro e branco Agora as pirâmides do Egito São elementos muito leves, muito bonitos Sim, todos os empurradores do Brasil SãoUU e restos do Brasil Ouro, amigos Tão amigos Ouro de Mar passado São as pirâmides do Brasil Então acesso à cosechais A CIDADE NO BRASIL 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 mais uma grande ala da Imperação, da Pejaflor, de Nilópolis com excelente evolução, ainda com motivação dos pompões de celofane branco, os chapéus são de acetato branco transparente, decorados com babados de tule pisado e pingentes de franja de acetato, prata. Segundo porta-bandeira, mestre Sala da Pejaflor de Nilópolis. Um pouco perdidos no meio dessa aula. Um pouco monótono, Murilo. Tá muito branca a Pejaflor. Tá começando a cansar um pouco. Fantasias muito bonitas, muito bem executadas, ricas, magia azul, duas alas e os diretores e compositores da escola. O que me surpreende é que a bateria lá na frente e a escola cantando aqui, Marielgo. Falei. Caiu o samba não, eles continuam. O samba desse mantém muito bem. Abrindo um pouquinho agora a Pejaflor. Talvez correndo um pouco. Eu tô vendo os diretores de Anunia correndo. Reparem na torre da televisão. Vê se o asfalto da Marque de Sapocaí, que é a primeira vez durante esse bom desfile da Pejaflor. Mais uma aula de crianças. E agora a ala de baianas, a Pejaflor de Mulher. Evoluindo lindamente na cadência da sua bateria. Infelizmente, o que o povo fez tomando a Marque de Sapocaí, diminuiu o espaço da escola. Não sei até que ponto pode prejudicar a Bejaflor. Mas o clube tomou toda a melhor forma. Nós temos praticamente um corredor de 6, 7 metros. Para o desfile da escola, vocês podem perceber. Do lado direito, do lado esquerdo do seu ouvido. Nós colocamos aí, 7, 8 metros e canto. Infelizmente, um pano de espírito da escola, não é tão bom para o lugar. Enfim, o que é que nós fazemos? Uma pena. A sala da baiana é só tão bonita isso. Muito bonita. É o carro dos destaques do carnaval. Foi realmente a primeira escola que recebeu aplausos do público, aplausos assim em massa. Para a primeira escola. Aqui, bancada, aplaude. A ala de passo para a cabo que vem fechando a Bejaflor a frente do seu último carro alegórico. É um carro que vem com os destaques de carnaval. Destaques aos concursos de fantasia de luz do carnaval do Rio de Janeiro. A ala de passo para a cabo que vem fechando a Bejaflor. A ala de passo para a cabo que vem fechando a Bejaflor. Maria Augusta, considerações finais sobre o desafio. Considerações técnicas. Só o que você sabe analisar. O desfile foi muito bom. Manteve o ritmo durante todo o tempo. A mesma cadência, evolução perfeita. Abriu só um pouquinho, pelo momento que nós vimos no vídeo. Bateria, excelente. Também enredo, redondo. Embora não seja um bom semi-enredo, mas cumpriu a sua função de dar melodia para o desfile da escola. Um grande desfile, mas já havia Bejaflor um desfile melhor. Eu acho a Bejaflor um pouco fria. Ela está tão boa, tão tecnicamente preparada, que ela perde um pouco em emoção. Então, a apreciação dos nossos... Vimos aí, portanto, o desfile da Bejaflor de Nilópolis, com o seu enredo... ... Obrigado.